Sejam bem-vindos a mais um aula de Física. Aqui é o professor Mauro Miguel e hoje nós vamos concluir, nesse caso, esse teste de 3 que realizamos aqui há algumas semanas. Ok, então vamos a isso. Para o número 22, temos aqui o segundo iniciado. O gráfico apresenta a intensidade da redução emitida por um corpo negro em função da frequência entre nós da temperatura t. Qual é em Kelvin o valor da temperatura? Ok, temos aqui esses dados. O que nós sabemos é, lâmpada vai ser igual a B sobre T e sabemos também que C é igual a lâmpada F. Então, nós podemos dizer que lâmpada vai ser igual a C sobre F. Então, daqui é só juntar essas duas expressões. Então, B sobre T vai ser igual a C sobre F. Nós queremos aqui a temperatura. Então, a temperatura vai ser igual a B vezes F sobre C. Ok, ok. Então, B, 3, 10 ao expoente, menos 3. Frequência. Será que 1,5 vezes 10 ao expoente, 14, sobre C, que vai ser 3, 10 ao expoente, 8. Então, de cara, podemos simplificar este 3, com este 3. Em seguida, 1,5. Aqui, teremos 10 ao expoente, 11, vezes 10 ao expoente, menos 8. Isso que será 1,5, 10 ao expoente, 3, ou simplesmente 1,500 Kelvin. Então, essa vai ser a opção correta. 23. Uma torneira leva 10 minutos para encher um tanque de 9.000 litros. Qual é a onda 10i, a vazão volumétrica de dubulação na torneira? Ok. Nós sabemos que a vazão vai ser igual a delta V ou delta T. Ela é V ou delta T. Ok. A vazão é única. Ela é o volume único. Então, só ficamos aqui com V. Então, antes, o ideal é manipular esses valores. O volume é 9.000, que é 9, 10 ao expoente, 3. 1 litro é igual a 1 decímetro público. Então, fica assim. Mas nós queremos esse valor em SI. Então, passando de decímetro público para metro público, ficamos com 10 ao expoente, menos 3. Então, esses dois desaparecem. Então, aqui ficamos com simplesmente 9 metros cúbicos. Ok. Então, aqui ficamos com 9. Sobre o quê? Sobre 10 minutos vezes 60. Nesse caso, de minuto para segundo, ficamos com 60. Ok. 9 o quê? 9 é 3. Vezes 3 aqui. Sobre 10. Ou 100, simplesmente. 100 vezes 6. Alas, 6 o quê? É 3 vezes 2. Então, este sai com este. Então, em seguida, eu tenho aqui um 3 dividido por 2. Isso é igual a 1,5 vezes 10 ao expoente, menos 2. Ou simplesmente 15. Aqui, 10 ao expoente, menos 3 vazão metro cúbico por segundo. Então, aqui ficamos com esta opção 24. Um fluido de escola no trecho de uma tubulação com mostra a figura. Na secção 1, temos R1, 18 e V1, 5 metros por segundo. Na secção 2, temos velocidade de 10 metros por segundo. Qual será o raio de centímetro do? Qual será o raio de centímetro do? O raio de centímetro do? Na secção 2. Então, agora vamos ter que aplicar o princípio de continuidade. Que diz que a vazão na secção 1, você vai vazão na secção 2. Então, você é A1, V1, A2, V2. Aqui, nesse caso de uma superferência, uma tubulação. Então, aqui vai ser Pi R1 ao quadrado vezes V1. Vai ser igual a Pi R2 ao quadrado vezes V2. Então, nós queremos aqui o novo raio. Então, R2 ao quadrado vai ser igual a R1 ao quadrado V1 sobre V2. Então, raio 1 é 18 ao quadrado V1, 5, é isso. V2, 5, V2, 10. Fica assim. Então, isso que vai ser, nesse caso, 18 ao quadrado. Aqui, vai dividir por 2. Então, daqui, isso passará a ser raio 2. Vai ser igual a raiz de 18 ao quadrado. Então, sobra aqui 1, raiz de 2 também. Fica assim. Então, a raiz de 18 ao quadrado é simplesmente 18. E aqui, a raiz de 2 é simplesmente 1,4. Então, o que nós vamos fazer agora é efetuar aqui esse cálculo. Isso que vai ser, nesse caso, 18 vezes 10 a dividir por 14. 14 que é 7 vezes 2. Isso que vai ser, nesse caso, 18 vezes 5 a dividir por 7. Então, fazendo aqui a par, 18 vezes 5, 5 vezes, 8 vezes 5 de mais, 9, ela é 0, 4, 5, 9. Então, ficamos com 90 a dividir por 7. Então, aqui, continuando, nós temos aqui 90 a dividir por 7. Aqui será 1, então será 7, 2, 0. Daqui vai ser 2, vai ser 14. Então, daqui 14, aqui vai ser 6, simplesmente 6. Então, aqui vírgula. Ok. E acho claro que essa vai ser a opção correta. 25. Uma das possíveis reações nucleares durante 35, usando a bomba atômica, é esta reação aqui. Então, aqui dizem, nessa reação, X corresponde a... Ok. Analisando aqui embaixo, Esse, somando este valor e este, nós temos 92. Então, quer dizer que... O número atômico vai ser 0. Então, qual será aqui o número de massa? Então, será 235 mais 1, vai ser igual a 139 mais 94. Então, 236, somando estes dois. 139 e aqui, 94. Então, aqui o último 3, vai 1. Vem por aqui. Então, aqui ficou com 3. Acho que aqui ficou com 2. Fica assim. Então, terei aqui, 233 mais X. Então, fazemos a diferença, X vai ser igual a 3. Então, aqui eu tenho 3, ou simplesmente, eu tenho 3 vezes X, 0 aqui, 1 aqui. Então, está claro que vai ser esta opção aqui. Então, serão 3 neutrons. Serão 3 neutrons. Fica assim. 26. Observe as reações seguintes. Temos essas 3 reações. E não dizem quais são, respectivamente, as partículas divididas, representadas pelas letras X, Z e Y. Então, começando aqui, eu tenho 4, 8. Então, aqui fala 4. Aqui tem 2, 4. Fala 2. Então, quer dizer que primeiro tem que ser alfa. Elas 3 tem alfa. Ok, avançando. 214, 214. Então, aqui tem que ser 0. 83, 82. Aqui tem que ser menos 1. Então, isso tem que ser beta. Se é alfa, beta, quer dizer que eu vou expor, eu vou ser gamma. Aqui eu tenho 60, 60. 0. Aqui também 0. 27, 28, menos 1. Tem que ser 0 também. Então, confirmamos aqui o gamma. 27, aqui vamos calcular um pouco. A função do trabalho de um metal é de 1,12 é volt. Qual é em volt o potencial de corte para a luz de combina de onda igual a 491 nanômetros? Temos aqui esses dados. Para os vestibos de exercício, nós temos um treinamento exclusivo de física. Nesse caso, física moderna, onde eu entro em mais detalhes. Mas aqui, para resolvermos, isso aqui vai ser algo muito simples. Então, aqui é um caso de raio-x em que temos que igualar a energia potencial elétrica à energia cinétrica. Então, como eu quero dizer antes, nós temos uma videoaula bem detalhada sobre esse tópico. Mas aqui, o que vamos fazer é igualar a energia potencial elétrica à energia cinétrica. E, nós sabemos que a energia incidente é igual a energia cinética, mas aqui, função de trabalho. Então, a energia cinética vai ser igual a E, menos função de trabalho. Então, quer dizer que essa energia potencial elétrica vai ser igual a E, menos função de trabalho. Fica assim. Então, agora nós temos que saber quando equivale a energia E. Vai ser H vezes C sobre lábita. Porque aqui nós temos o comprimento de onda. Vai ser aqui 4,14. Aqui, 10 vezes 15 vezes 3 vezes 10. Aqui é os 158. Sobre o comprimento. Então, esse 400 e 91 está em alto. Então, vamos multiplicar por 10 vezes 15 menos 9. Mas nós vamos desligar duas casas para a esquerda. Então, esse será, nesse caso, 4,91 vezes aqui, 10 vezes 15 menos 7. Esses tudo saem. Ok. Então, aqui podemos aproximar por ter feito 4. E aqui, por isso, isso sempre ficamos com 12. A dividir por 5. Isso que será 2,4 é forte. Ok. Então, essa energia pode ser elétrica. Vai ser o produto entre o eletrão e o potencial. O que estão a pedir aqui. Então, vai ser aqui, 2,4 menos 1,82. Ok. Então, será 2,4. Depois, colocar zero aqui. Depois, 1,82. Então, aqui fica a zero. Aqui fica a 6. Vem por aqui. Zero. Então, tudo isso aqui está em volta. Como pode ver aqui. Então, esse é, com esse é, desaparece. Então, o vai ser igual aqui a 0,6 volts. Está claro que esta vai ser a opção mais próxima. Ok. Também, esses truques, eu tenho tudo isso aqui já organizado no treinamento, como eu mencionei antes. E, para tal, tem um número no final que pode se contactar. Ok. 28. O eletrão do átomo de hidrogênio, ao emitir um fotão, passa de estado fundamental n igual a 1 para o segundo estado n igual a 3. Qual é, em 10.15 Hz, a frequência da radiação envolvida nesta transição? Então, temos aqui o valor do H. Então, a transição é de estado 1. É de 1 igual a 1 até n igual a 3. Ok. Então, vamos encontrar a energia nesta transição. É só dizer, a variação de energia vai ser igual ao modo de energia no nível final, menos a energia no nível inicial. Nível final, 1,5 menos da fórmula, esse menos aqui. E depois, aqui, 13,6. Ok. Então, o que é só fazer? 13,6 menos 1,5. Isso que será 1, 2, 1. Isso tudo é forte também. Ok. Nós sabemos que a energia vai ser igual a H vezes F. Então, a frequência vai ser igual a delta E sobre o H. Então, vamos. O delta E é essa variação que nós achamos que é 12,1 E volt. Sobre aqui 4,14 vezes 10. Esse aqui também está em E. Este E aqui. Vezes aqui, 10, expõe de menos 15. Os E simplificam-se. Então, aqui, se eu aproximo por defeito, eu tenho 12. Por defeito, eu tenho 4. 10, expõe de 15. O que estão a pedir aqui. Fazendo 12 por 4, eu tenho 3. Logo, essa tem que ser a opção correta. Porque 2,93, 92 está próximo do 3. Enquanto que 3,92 está próximo do 4. Está claro que com essas classes decimais, não tem como ser 3. Tem que ser 2 de alguma coisa. Por isso que essa aqui vai ser a opção correta. Nesse caso, a opção B. 29, dizem que uma partícula realiza MHS obedecendo a função x é igual a 2 cos de Pt. Ok. Qual é a média por segundo? A velocidade, nesse caso, das instalações em T é igual a 0,5. Então, a ideia é pegar essa expressão e derivar. Então, a velocidade vai ser igual a derivar da elongação. Ok. Todo mundo já sabe disso. Então, derivando o coseno, teremos menos 100. E se tivemos aqui. Depois ficamos aqui com 100 de Pt. Então, Pt é 0,5. Possivelmente, com sobre 2. Então, ficamos com menos 2. Aqui, seno de P. Tempo é 1 sobre 2. Aqui, coloco. Pt tudo vai ser igual a 1, que é 190. Então, solução é menos 2. P. Como pediram o valor como ele é, sem nenhum módulo. Então, essa não é a opção correta. Um pêndulo é formado por uma massa desse valor. Prezão a uma mola de constante elástica kappa igual a 0,16 pi ao quadrado. Então, se lembrar, o período vai ser igual a 2 pi raiz de m sobre kappa. Esse que será 2 pi raiz da massa 4, 10 expoente menos 2, kappa, 16, também 10 expoente menos 2. Aqui, pi ao quadrado. Esses dois saem. Aqui, fio com 2 pi vezes 4 por 16, é 1 sobre 4, fazendo a raiz em 1 sobre 2. Esse pi ao quadrado, o quanto é da raiz, é 2 sobre 20 pi. Isso é um denominador, então, vem para baixo também. Esse 2 sai com esse 2, esse pi sai com esse pi. Então, a solução vai ser 1.